Olá galera linda e abençoada, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na Kamikado dentro do Shopping Park Dom Pedro de Campinas Se você gosta de vídeos assim, eu já convido você a se inscrever e deixar o seu joinha Meus amores, vamos começando com essa linda árvore Esta árvore é de 1,5m e está saindo R$ 499,99 essa árvore Gente, sem a decoração, tá bom? As decorações eu vou mostrar tudo lá dentro para vocês Mas olha só que lindo que ficou aqui fora Que perfeição, né? Imagine lá dentro como que deve estar, que eu já vou mostrar para vocês Então vocês podem optar por essa cor de decoração Ou também na cor dourada, que está lindo Olha que perfeição, meus amores Olha essa árvore para vocês decorarem Lembrando a vocês que todas as peças tem aqui dentro E eu já vou mostrar tudinho, tá bom? Aqui tem as almofadas Olha que lindo, meus amores Vamos entrar lá dentro para mostrar tudinho para vocês Vou aproveitar para mostrar alguns da bancada Mas olha só o tamanho dessa loja, que coisa mais linda Gente, está encantador Tem algumas árvores de Natal também que eu já mostrei aí para vocês Eles vão montar essa semana de 2m Deixa eu começar na bancada, que coisa mais linda Vou começar com esse adorno Que ele é um globo musical, né? Esse globo musical, olha que lindo Ele tem uma espelhada aqui no meio E ele dança, olha só, gente Que lindo, é tipo uma imã, né? Que você coloca aqui Enquanto você toca Ele vai rodando Olha que lindo Que coisa mais linda, né? Ele é todo em cerâmica E está saindo R$239,99 Aqui tem os mini globos também Por R$49,99 Olha que lindos esses globos, meus amores Está lindo, né? Aqui tem aquela guirlanda Que eu mostrei para vocês em cerâmica Já mostrei em alguns vídeos Por R$59,99 Aqui tem um globo Com o Papai Noel lá em cima no trenó Olha só Olha só, tem a casinha da neve O trenzinho Ele também é musical Ele está saindo R$359,99 Tem esse globo Que ele é um pouquinho menor Que esse daqui Vocês estão vendo Ele está saindo R$159,99 Também musical Olha só essa roda gigante Mostrei para vocês também Mas aqui é do Dom Pedro Está saindo R$199,99 Tem os bonequinhos de neve Que está bem encantador Olha que lindo Esses bonequinhos Esses bonequinhos de neve Está R$139,99 Ele tem 30 centímetros O Papai Noel também Deixa eu mostrar aqui para vocês Esse Papai Noel Ele tem 56 centímetros Está saindo R$159,99 Olha que lindo que está essa bancada Aqui é um calendário Em madeirinha Está saindo R$39,99 Pelo jeito ele é luminoso Ah que lindinho gente Ele é luminoso Tem as pecinhas Para você colocar A data da véspera do Natal E o Natal Aqui tem ramos também Dessas frutinhas Elas estão saindo R$29,99 E aqui desse lado Meus amores Olha só Tem essa cor linda Que é no dourado Lindo demais Aqui tem a reninha Essa reninha está saindo R$139,99 Tem o bonequinho em neve Também que está lindo Esse bonequinho em neve Fala sério né meus amores R$139,99 Ele tem 43 centímetros Aqui tem as menininhas do coral Olha só Ele já vem para um suporte Esse está sendo R$139,99 Tem 43 centímetros também Olha que lindinho Perfeito né Esse vídeo eu vou fazer bem completo Para vocês Para vocês verem o que tem aqui na camicada E aqui está repleto de decorações Para cama posta também Esse vaso lar Ele tem 28 centímetros E está saindo R$139,99 Para você deixar na mesa posta Dá para você colocar a vela ali dentro Ele é todo de vidro Craquelado Olha só que lindo né Maravilhoso Aqui tem as anjinhas Os bonequinhos em neve Aquele gatinho que eu mostrei para vocês Olha que lindo Por R$119,99 Ele é todo apeluciado A casinha também iluminada Por R$59,99 Tem 15 centímetros E este Papai Noel Meus amores que vem com a cartinha em papel Deixa eu mostrar o preço para vocês Esse está saindo R$159,99 Ele tem 66 centímetros Essa caixinha para Papai Noel Com a caixinha de cartinhas Olha só que lindo Meus amores Esse daqui Ele tem 54 centímetros vermelho Ele é em lata E ele está saindo R$399,99 Olha ele na cor vermelha Lindo demais Aqui tem um gavetão Em lata também E aqui onde você coloca Olha essa parte aqui Meus amores Perfeito né Todo desenhado Aqui tem os mini globos também Lindinhos Tem uns que vem O bonequinho em neve Esse é R$49,99 Tem o Papai Noel também R$49,99 Tem 9 centímetros E tem esse bem menorzinho também Por R$39,99 Aqui tem o presépio Dentro do globo Olha que lindo gente Esse presépio Que perfeição Olha que perfeito Eu vou mostrar detalhado Para vocês verem Olha só que perfeição Lindo demais né Esse presépio Meus amores Está saindo R$199,99 Ele tem 16 centímetros Vou ficar de longe Aqui para vocês verem E aqui tem um vidro Que ele vem Deixa eu ver se é uma vela perfumada Eu acho que é uma vela perfumada Meus amores Ele vem dentro desse Plástico aqui Que impede de eu Abrir para vocês Tá bom Mas olha Esse daqui está saindo Deixa eu ver o preço Para vocês Ele é ótimo Para você presentear No Natal Está saindo R$49,99 Ele é em vidro Aqui também tem aquela caixinha De vidro também Que eu mostrei para vocês No vídeo anterior Olha só Ele é em formato de presente Deixa eu ver o preço Aqui embaixo Está saindo R$99,99 Ótimo para usar como bala Colocar bombons Bolachinha Os biscoitos Aqui tem o centro de mesa Por R$99,99 Aquele caminhãozinho Carregando o presente Está saindo R$279,99 Ele tem 32 centímetros Também o mesmo material Da caixinha de correio Olha que linda Gente Essa combinação Perfeita E aqui tem um vazinho Que é com pinheiro De 57 centímetros Ele está saindo R$119,99 Aquele é em cerâmica Tem esse pinheirinho Artificial Com frutinhas É a única coisa Que vem aqui Para você que quer montar Uma decoração básica De Natal Então vale super a pena R$119,99 E tem 57 centímetros Também vocês podem optar Com aquela cama posta Mais clean O que vem com as almofadinhas Aqui tem uma combinação Para você fazer também No Natal Que está lindo Deixa eu mostrar aqui Para vocês O preço de cada um Olha As almofadas Estão saindo R$139,99 O jogo de colcha Tamanho queen Três peças R$379,99 A manta Está saindo R$100 A manta Sai R$239,99 O jogo de lençol Fio essencial Olha só O jogo de lençol Ele está saindo R$299,99 O jogo de colcha queen Que é essa colcha Maravilhosa Olha só Gente Que colcha Maravilhosa Essa sai R$539,99 Lembrando a vocês Que tem Um 20% No cashback Nos sites Na loja WhatsApp Que é o mesmo Que eu mostrei Para vocês Do papel da Sil Tá bom E olha só Aqui tem um adorno Que é uma arvorinha Olha que coisa mais linda Essa árvore de natal Ela está saindo R$199,99 Ela tem 16 centímetros Aqui a base dela Ela é toda decorada Vou ter que colocar um flash Para vocês verem o brilho Que coisa mais linda Perfeito Deixa eu mostrar Para vocês Essa tigela Que coisa mais linda Ela é em porcelana Vermelha Toda desenhada Tem o senhor Papai Noel Aqui ó Bem na bordinha Tem o desenho De um galinho Com frutinhas vermelhas Esse sai R$49,99 E aqui tem Uma caneca Que você pode usar Para tomar aquele chazinho Olha que legal Vem o gorrinho dele Vem esse aqui ó Para fazer o difusor Do chá E mais a caneca Tudo em porcelana Esse daqui Ele tem a capacidade De 260 ml E sai por R$69,99 Olha que coisa mais linda Perfeição né E aqui ó Tem essa petisqueira Que você pode usar também Como um pratinho De sobremesa Imagina aquela mesa Posta de Natal Que coisa mais fofa Esse daqui Tá saindo R$59,99 E aqui embaixo Tem mais canecas Bem fofinhas Olha só que lindas Essas canecas Saem R$49,99 Tem esses ramequins Por R$19,99 Tem essas tigelas Aqui que eu acho Muito bonitinho Do Papai Noel voando Olha só Essa tigelinha Deixa eu até Mostrar aqui Para vocês Que coisa mais linda Por R$59,99 Então imagina só Olha só Que mesa linda Posta assim Desse jeito Meu Deus Me lembra muito A minha infância Viu Que perfeição E aqui embaixo Tem também Mais petisqueiras Daquele mesmo modelo Que eu mostrei Para vocês Que dá para você Usar também Como um prato De sobremesa Lindo demais Tem também Jogo de argolas Em madeirinha Tem duas peças Lindinho E tem assim também A unidade Esse sai R$15,99 Tem também Olha só Deixa eu mostrar Para vocês Essas Essas argolinhas Aqui Que são os As frutinhas Que dá para você Usar também Olha Tem essas frutinhas Assim Para você usar O adorno Por R$49,99 Deixa eu mostrar Aqui para vocês Para você Pode colocar Na volta Da árvore Também Ou pendurar Na porta Olha que lindo E deixa eu mostrar Também Esses guardanapos Que coisa mais linda Por R$39,99 Ele vem Duas peças Bordadas Uma assim Deixa eu mostrar Para vocês E outra Com um bordado De uma árvore Aí você pode Também optar Tanto na cor verde Esse aqui Já vem os quatro Por R$59,99 Na cor verde Ou você pode Também Comprar na cor vermelha Ou fazer a combinação Entre os dois Que fica lindo Também Olha só Gente Tudo que eu estou Mostrando na bancada Já está tudo aqui Tem bastante Em estoque Então Para vocês Estarem vindo aqui Adquirindo Qualquer uma das peças Que eu mostrei Para vocês Olha só Essa outra almofada Em formato de árvore Que coisa mais linda Esse daqui Sai R$139,99 Ele tem R$40,37 Olha que lindinho E aqui atrás Ele também É a mesma Só que Que é o verde E aquele É o no xadrezinho Tem também O calendário Que eu mostrei Para vocês Olha que lindo Ó Tem o papai noel Que lindinho Esse sai R$29,99 O bonequinho De neve R$29,99 Também Mostrei Essa guirlanda Essa almofada Linda Olha só Que lindo Esse trenzinho Olha que perfeição Em vidro Viu Esse daqui Está saindo R$259,99 Tem o carrossel Também Com uma árvore Aqui no meio Esse está saindo R$179,99 Olha essa caixinha Eu mostrei para vocês Lá no shopping de Jundiaí Olha que lindinho Isso aqui é uma caixinha Que cada dia do mês Você pode estar colocando Uma surpresinha Ou um bilhetinho Para a criança Para ela ficar ansiosa Para essa data Deixa eu ver Se eu consigo achar O preço dele Geralmente ficam Embaixo Ou numa etiquetinha Que não está aqui No caso Deixa eu levantar Aqui e mostrar Para vocês Meus amores Olha É R$259,99 O senhor papai noel Também em tecido Esse senhor papai noel Ele está saindo R$159,99 Ele tem 56 centímetros Esse daqui É em madeirinha Olha que linda Dessas renas Por R$139,99 Já mostrei para vocês Então o que eu já mostrei Eu vou passando Bem rapidinho Tá bom Olha só Que coisinha mais linda Esse papai noel Meus amores No aviãozinho Esse sai R$49,99 Aqui também tem Enfeites Para pendurar Na árvore Em madeirinha Esse sai R$12,99 Esse outro aqui Sai R$12,99 E tem assim Metalzinho Por R$19,99 Aqui nessa bancada Meus amores Deixa eu mostrar Para vocês Esses anjinhos Que coisa mais linda Eles tem 11 centímetros Em porcelana Também branca Com filete Dourado A bordinha Também tem filete Dourado E também Olha só Tem a estrelinha No meio Dourado Tá saindo R$35,99 E tem assim Também Empalha Essa árvore Que coisa mais linda Que ela empalha E ela tá saindo R$79,99 Olha que lindinho Meus amores Que árvore mais linda Para você que gosta Do básico Tem a guirlanda Dourada Também Essa guirlanda Ela sai R$49,99 E também Para você poder Estar pendurando Nas árvores Olha só Tem esses enfeites Que vem uma caixinha Com seis unidades Tá saindo Por R$29,99 Olha só Que lindinho Essas reninhas Por R$39,99 Olha só Deixa eu aproveitar E mostrar para vocês Olha que coisa Mais linda Essa casinha Meus amores Também Porcelana Tudo Para você que gosta Do tom Branco Dourado Tem também Olha só Essa casinha Coisa mais linda Que está saindo Por R$69,99 Ele tem Doze centímetros Aí tem aquele Cupom da Sil Que eu mostrei Para vocês Gente Tem desconto Também Se você vir aqui Na loja Ou comprar Pelo site Ó Tem esse bonequinho Aqui em neve Por R$39,99 O Papai Noel Por R$49,99 Olha só Esse trenzinho Em MDF Que coisa mais linda Esse trenzinho Ele tem 38 centímetros E está saindo R$39,99 Esse adorno De bonequinho Olha só Para você Identificar Aqui as cartinhas Para o Papai Noel É em MDF Também Meus amores Ele está saindo R$35,99 Olha só Olha só O desenho Que coisa mais linda E antes De encerrar Esse vídeo Meus amores Eu vou mostrar Para vocês Fitas também Esse daqui Tem nove metros E ele está saindo R$19,99 Eu só encontrei Assim Desse modelinho E aqui embaixo Tem o maior Também Ó De nove metros Esse sai R$139,99 É isso mesmo Meus amores Então Você que quer decorar Aquela árvore Daquele modelinho Com essas fitas Tem esse valor Ou tem as outras lojas Que eu mostrei Para vocês também Que vocês podem Estar comparando O preço Tá bom Para ver onde vocês Podem estar diminuindo Mas olha só Esses são os preços Aqui da Kamikado Essa é a decoração Lindíssima Vou fazer um mini tour Para vocês É que a loja Está bem cheia Mas eu vou fazer Um mini tour Para mostrar para vocês Detalhadamente Tá bom E este meus amores Foram os achadinhos Aqui na Kamikado Do Parque Dom Pedro De Campinas Lembrando a vocês Que tem um cupomzinho De desconto Da Sil Vou deixar na descrição Do vídeo Tá bom Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que eu sempre gravo Com muito amor e carinho Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau